Fala, fala galerinha abençoada que acompanha o canal Sempre Android Galerinha, vídeo rapidinho aqui pra vocês, é só pra passar uma atualização aqui Dos próximos vídeos a respeito da caixa de som que eu vou estar fazendo aí Uma caixinha aí pra computador, mas bem legal Esse vídeo não vai ter edição, eu vou soltar pra vocês assim Sem edição mesmo, eu vou estar ligando ele aqui pra fazer um teste Eu vou dar um pausa aqui pra eu pegar o outro celular pra eu estar conectando aqui nessa caixa, ok? Bom galera, eu estou com o outro celular aqui, conectei aqui no... Coloquei umas músicas aqui livres de direitos autorais Pra não estar gerando problema aí com o YouTube Eu comprei esses fonezinhos aqui pra estar conectando nessa caixa Como vocês viram em outros vídeos aí a respeito dessa caixa É... eu já comprei outra peça dessa aqui que eu falei pra vocês Que essa queimou e foi o CI, não tem jeito Foi um erro meu, como eu falei em outro vídeo Sem querer eu encostei a chave em um terminal dela e gerou um curto e... Já era É... isso aqui pessoal, eu coloquei aqui só pra... Fechar o buraco aqui do USB, porque... Como essa caixa é pequena Ela não tem como eu... Vedar ela por dentro Eu ainda coloquei um papelão aqui e outro assim Mas o áudio não sai bacana Então eu vou estar fazendo uma caixa maior pra estar colocando esse fone sub e esses dois aqui ó Vou colocar eles E essa plaquinha vai chegar em uma dessa daqui pra me estar colocando na outra caixa E eu vou utilizar essa placa junto com uma dessa aqui Por quê? Essa daqui, ela é USB E também ela funciona com um conector aí, eu acho que P2 Aquele conector de celular mesmo, os plug de celular pra fone de ouvido Então... Eu quero utilizar ela dessa forma Porque quando eu coloquei essa chavezinha aqui Porque a placa não tem como conectar Direto Nessa peça aqui ó Nessa outra placa Não sei se tá dando pra vocês entenderem Enrolei tudo agora É... Essa placa aqui de dentro Que eu mostrei pra vocês em outro vídeo Se você não viu Vai na playlist da caixa de som que vocês vão ver Você vai pegar É... Na verdade pessoal Eu peguei Puxei um fio Com esse botão aqui Liga-desliga Vocês podem ver Ele liga o Bluetooth E... Ativa E ativa a entrada P2 Então... É o seguinte É... Eu vou colocar pra tocar aqui E mostrar a vocês aí O som que tem esses fones Eu vou tá soltando aqui o som Aqui tá sem volume Vou aumentar Esse botão sai Porque eu vou tá puxando ele por fora Vocês podem ver Ele tá aqui bem pertinho Ele não tá encaixando bem aqui Então eu vou puxar por cabos Depois na montagem vocês vão ver Como é que vai ficar Eu vou colocar em outra caixa Vou aumentar aqui ó Eu liguei junto pessoal Com essas duas caixinhas aqui ó Vocês verem aí ó É dessa daqui Mas a placa não é Que é a placa que eu coloquei outra Então... Ficou um conjunto de som bem bacaninha Tem um bom volume Vamos ver O que é 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 I will make my own way, I will not surrender I will do my best, until I get put under What if I go strong? 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 aqui ela é muito boa essa daqui também tem uma batida bacana legal só que como eu fiz esse furo aqui para colocar essa placa ela fica com zumbido nela porque tem furos aqui e ela não é adequada para não dar para ver dela por dentro para não deixar sair o ar o ar tem que sair só por aqui que é do sub então ela é uma caixinha bacana mas eu vou estar fazendo uma caixa de madeira aí eu quero fazer o seguinte é eu quero colocar esses dois fones e esse daqui no meio um em cima embaixo e esse que tem aqui no meio eu tô pensando em tirar esses dois fones aqui pessoal porque esses fones são excelentes é bem pesado em essa caixa não abri ela ainda porque eu não tenho essa chave ela é bem é uma chave fina e vai até aqui ó eu não tenho essa chave é voltado tentando aí uma gambiarra para colocar ela tá abrindo ela sem danificar que essas caixinhas são boas é eu tô pensando que eu falei com vocês eu colocar esse no meio esse em cima um em cima e embaixo e esses dois eu vou ver se em cima da caixa como é que vai ser na parte de cima em cima mesmo não assim acima de um desses aqui um de um lado e outro de outro tá dando pra vocês entenderem é eu quero fazer com divisões para colocar essa placa caixa ou em cima ou na frente dividindo para eu quero ver aí o que é que eu faço para a pancada ficar bacana um batido da caixa ficar legal é se você quiser acompanhar esse vídeo aí ó você e se vocês gostarem desse tipo de conteúdo de caixa de som é deixa o like aí para eu saber comente aí nesse vídeo e se você ainda não for inscrito se inscreve aí no canal que é para estar aí recebendo as notificações dos próximos vídeos é esse aqui pessoal é um triaco de 6 polegadas eu não sei que nome é esse o ricane não sei que marca essa o cartão de memória já tá enchendo se finalizar galera é é melhor finalizar logo porque eu não quero editar esse vídeo ok é eu vou ficando por aqui ó um triaco de 6 da o ricane eu acho que é isso fiquem todos com deus um forte abraço se inscreve aí deixa o like valeu fiquem todos com deus fui